Pessoal, acabamos de fazer o lançamento aqui da Frente Parlamentar do Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo aqui no Palácio dos Bandeirantes com a presença do nosso governador Tarcísio de Prezas, secretários, também senador, deputados estaduais, federais e muita gente aqui de todos os setores produtivos do nosso Estado. Sairemos muito animados, governador, eu tenho certeza que com a vontade que o senhor tem de fazer com que a coisa ande, caminhe e que o nosso Estado seja cada vez mais forte, eu estou muito confiante. Nós também, parabéns pela iniciativa, muito bem-vinda, ou seja, uma Frente Parlamentar voltada para o desenvolvimento econômico que é uma das grandes agendas do Estado de São Paulo. A aliança do Executivo com o Legislativo vai produzir muitos frutos, eu tenho certeza que isso vai repercutir na geração de emprego que é o mais importante, na criação de oportunidades no combate às desigualdades das gerações. Senador, deputado, parabéns pela iniciativa, tenho certeza que é muito bem-vindo e que vai fazer muita diferença. Conto com você. Vamos lá. Obrigada.